É feio, eu vou gravar o chiclete, peraí. É. Quer? É. Tá gravando? Gruda o intestino! Gruda o intestino! Você vai ficar querendo visão, já estivou a sério. Aham! A visão de água tá grudada no meu garganta. Visão, o que aconteceu com ele? Ele ia ficar seco. Gente, você vai ser cancelado, tá? Eu ia cuspir nos equipamentos. Você assistiu o Vandavision? Mas eu não lembro disso. Ela rola nele assim, ó, e ele fica... Ah, é verdade. Eu vi um tweet falando que Vandavision foi a pior criação da Disney. Ah, deve ser um homem. Adoro. Foi um nerd nerd. Foi um homem. É. Óbvio. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Viemos reagir. Na realidade, assim, virou uma moda fazer chá revelação, né? Eu acho uma coisa tão... Tem que acabar. Tem que acabar. Não, tudo bem fazer o chá revelação. Pare de ter filho. Mas o jeito que tá virando hoje em dia vira um show de horror. É tanta importância pro sexo da criança que não faz sentido nenhum. Talvez a criança nasce e nem vai ser daquele sexo que... Às vezes é menino. É. Às vezes é não binário. Às vezes a pessoa não quer ser o que nasceu e tá tudo bem. Mas enfim... Não é que ela não quer, ela não é. É, ela não é. E aí, a gente vai reagir a chá revelações pelo mundão lá fora. Tá. É isso, não tem segredo. Não, não tem segredo, é isso. Não tem segredo. Tá. Desculpa, eu ainda tô entalado. O cara que falou que WandaVision foi a pior série do outro. Não tem sentido nenhum negócio desse, gente. Aí não falar do Gabriel Arqueiro, que é uma merda. Ah, é legalzinho. Ah, vai começar. Não, é legalzinho. Mas falar que WandaVision é pior... Ah, podia falar sobre o problema dele. Toda vez que tem chá revelação, quando é menino, o pai fica assim... Puta, isso é foda, cara. Tá feio, né? Não, quando o cara comemora com os amigos e não vai esposa, né? É, é. Que coisa maluca. Não, mas eu acho que virou uma competição de quem faz o chá revelação. O melhor chá revelação. Quem começou com isso? O Alok, eu acho. Sempre teve? O Alok. O Alok iluminou todos os prédios. Sempre teve? Na nossa época não tinha isso, chá revelação, né? Ah, não sei. Eu acho que eu vi uma vez, foi nos Estados Unidos que começou isso. Eu acho que na nossa época não tinha, mas tinha tipo assim... A mãe grávida reunia, mas era um chá de bebê. Chá de bebê. Ah, não. Aí tentava a cara da mãe rolar pra chá revelação. É, mas isso é um rolê do tipo assim, tragam presentes pra ajudar. É, é. Mas ainda faz isso. É. Chá revelação é antes disso. Pra saber o sexo da criança. Não, chá revelação... Ah, tá. Mas foi antes. E aí não tem negócio que as pessoas vão com a roupa... E daí tem um negócio mais bizarro, né? Que azul é menino. Rosa. E rosa é menina. Exato. Aí as pessoas vão com a roupa porque acham que é. Ah, quem você acha que é vai de rosa. Inclusive os pais. É. Que louco. Não, às vezes os pais são neutros. Ah, tá. Mas tudo bem, né? Não, tudo bem não. É bizarro. Quem quiser curtir o processo... Não, não tá tudo bem não. Não acho que esteja tudo bem. Porque a teoria do chá revelação atrapalha em cima da frustração. É. Não, e tem... Porque você é palpita e errou. É do tipo... Ai, você podia estar de rosa. Que nitidamente a pessoa... Troca, troca. Que nitidamente a pessoa ficou triste porque foi um ou outro. Que loucura, cara. Eu vim de azul porque eu acho que vai nascer o menino. Eu vim de preto porque eu acho que vai nascer vandinha. É um gênero. Vandinha é um gênero. Você é vandinha. Eu sou vandinha. Então vai. Você parou aqui e vamos começar. Nossa, já tem um carro, gente. Ih, já é um gênero. Já é de heterotópico. Vai. É sobre. Não, gente. Espera aí. Primeiro que não teve... Sai alguma coisa azul agora. Primeiro que não teve suspense nenhum. Na hora que ele ligou o carro já saiu a cor rosa. Não tem negócio de suspense. Então, mas é tipo assim... Ah, demente, né? Como que tem... Como que é a ideia, né? Tipo assim... Puta, a gente precisa revelar de uma maneira bizarra o sexo do nosso filho. Vamos colocar num carro, ficar acelerando que nem um macho escroto e aí a cor vai sair no meio. Quem que acha que isso é legal, cara? Primeiro que eu odeio barulho de carro, de escapamento de carro, de moto. Gente, quando essas motos passam acelerando, eu odeio. Não tem porquê. Oh, que mérito. Aí colocar isso no chá revelação. Eu fico triste. Vamos dar nota de 10. De 0 a 10. Ai, boa. Vamos dar notas. Mas o que seria um 10? Às vezes tem uns... É tipo, ai, foi bonito. Foi bonito. Foi ok. Zero muito ruim. Tá, esse pra mim é zero. Não, esse eu dou dois. Nossa, esse eu dou dois. Eu acho que tem piores que isso. Num carro? Eu acho que tem pior. Não é possível. Que erro. Eu vou de dois. Eu não vou arriscar, não. Eu vou de zero. Porque é um muran dan dan ali que me irrita. É. Mas é um cachorro. É, se eu tivesse esse carrão... Tá, vamos ver o próximo. Olha lá em cima. Gostei. Sabe qual é o filho? Demora. É Lucifer. Esse eu gostei. Esse eu dou 10. Olha ele tentando apagar o fogo. É isso que acontece quando você faz uma revelação. Tá escrito já revelação anticristo. Sim, gente. É isso? Esse eu dou 10. O filho vai nascer. 10 pela apresentação. Já é o filho do capeta. Então já chega botando fogo em tudo. Tipo, ah, quer saber quem que é? Tá aí quem que eu sou. Pra quê, gente? Perigo de matar alguém. Imagina esse teto que tu começa a ficar em cima deles. Tudo bem fazer uma revelação estranha, mas... Ah, mas é legal. A vida tá em risco da galera. Mas é legal dar um 10 pro negócio que... Ah, vocês querem... Entendeu? Pode ser. Ai, tô louco. Foi um âmbito de 10, então. Foi um erro errado. Hã? Uma coisa que deu meio errado. Deu meio errado. É só se fala de aí, é legal. É. Foi bom. Se fudeu, foi bom. Foi um 10. Ah, esse é do 10. Esse é do 10. Eu gostei. Então já define a minha nota. Eu não tava falando como que eu vou dar nota. Ah, tá. Esse aqui tem um roxo, um amarelo de fundo. Então... A mãe do pai. Ah, tá. Roxo não é de menina. Sei lá. Não é de nada. Roxo e amarelo assim. É roxo e amarelo é tipo imparcial. Tá lindo. Ah, legal. Três, quatro... Tão de fogo nas coisas. Pra que ter fogo? Olha o perigo. Olha o perigo. Já apagou? Ih, no fim a gente nem conseguiu descobrir o sexo da criança. Que porquê era? Eu abri, cara. Olha esse final. Não. Não dá pra ver a cor. A criança não existe. Tá na casa da criança. A criança não existe. Não teve filho. Não teve filho. Cara, eu amei. Nossa, eu dou 10 também pela destruição da casa. Pelo caos. Pelo caos. Merecia. Ah, cara. É muita mancada. Mas eu acho legal quando, tipo, dá um susto assim. E aí, pra que foi fazer isso? É. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com o perigo da galera que tá lá. Gente, super perigoso. Pra que brincar com fogo? Imagina um filho nascer e depois crescer e falar assim. Sério que vocês fizeram isso pra descobrir o meu sexo? Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Se eu ouvisse o negócio da minha mãe e meu pai tivessem feito isso e falasse. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Mas talvez eles vão falar alguma coisa da época. Isso aí vai parar. Eu acho que vai parar. Dá uma modinha. Não tem como continuar um negócio desse. Eu acho que vai parar. Mas isso aí eu daria... É... Eu daria 8. Tá. Pela explosão. Eu tenho 10. É, porque não deu pra saber qual era o sexo. Ah, é verdade. 8, então. Porque não deu pra saber qual era o sexo. Então foi todo um trabalho ali. Para descobrir o sexo. Descobriu. Aí a gente deu o teste depois. Ih, gente. Vai lá passar uma patente. Ah, cara. O Filho já vai ser um bosta. Não é bosta. Aí o Filho nasce com autoestima de merda. E aí não sabe por quê, né? O Filho é aquele vídeo daquele cara. Entra, seu merda. É. É tipo isso. É a revelação dele. A música. Aí tem uma pausa, né? E eles apertaram juntos, ó. Não, eles foram uma pausa dramática. Na nossa casa do... Apertaram. Mas eu não sei o que pensa. Pelo menos o meu. Nossa, ficou limpinho. E colocaram um desinfetante azul. Nossa, que horrível. Ele é mais econômico que eu penso. Ai, cara. Limpou a patente. Eu dou 10, porque limpou o banheiro. Mas eu acho que é produto de limpeza. Eu acho que também. É, acho que deve ser mais barato que fazer. É uma azul da limpeza. É. Ou algum pozinho. Não tem nem tampa patente. Deve ser uma pessoa que tá, tipo, construindo a casa agora. De tudo, o que mais me chamou a atenção é que o vaso tem um rostinho. É. Tá vendo? Ai, tem mesmo. Ele é fofinho. Ele tá tipo assim. Parece um ovo. Vou falar. Vou falar a carinha pra vocês. É. E é na barriguinha do vaso, ó. É que eu acho que os furinhos é do vaso, né? É. É. Não, não. Mas 10. Porque foi ecologicamente limpo. Não foi, não. Vai saber que produto que usou. Eu acho que é produto de limpeza. Não, esse aí eu daria... Dez pra todos, zerando a vez. Dez pra todos. Eu vou dar um cinco. Tá. É. Cinco, por quê? Porque é uma bosta. Não é negativo até, mas foi merda. Mas foi merda. Esse aqui eu já vi. E foi... Viralizou em todos os lugares. Que eles fizeram uma coisa errada. Eles foram até multados, vamos lá. Eles foram? Foram. Se você não viu isso ainda, eu não sei onde você tava nesses últimos meses. Porque... Eu já vi esse vídeo. Nossa, viralizou hoje. Foi parar no jornal. É. Gente... Eles colocaram no vídeo? Eu acho que sim. Você tá lá, será? Eu acho que é de cara depois. Eles simplesmente colocaram uma água... Corante. Na... Na cachoeira. Na cachoeira, parça. Que bizarro. Primeiro o quê? Primeiro assim... Que pensamento narciso é esse a ponto de achar que eles podem... Pornir ali pra falar o sexo do filme? Sim. Que bizarro. E aí parece que eles foram multados. Eles explicaram que parece que a água, o corante não era prejudicial à natureza. Mas enfim... Mas foda-se. Levaram muito... E aí sabe o que é muito doido o chá revelação que deu pra ver nesse aqui também? Tipo, um cara abraçando o amigo, abraçando o pai, deve ser. E a mãe lá, sim. Não, comemorando. E aí eu fico tentando entender nesse chá revelação. Por que que se falaria parabéns pra qualquer um do sexo? Tipo assim... Pra que parabéns? É. Tipo, ah, eu... Parabéns. Faz sentido. Ou que seja, tipo, a mulher. Nossa, parabéns. A mulher, tipo... Gente, tem que cancelar. Por que que sexo tem que ter? Vamos começar a baixa assinada pra cancelar o chá revelação. Ai, gente. Se tinha assistido na descrição... Parem. Ai, é. Eu acho assim, bacana você querer fazer um chá revelação, né? A maternidade às vezes mexe mesmo com a mulher, com tudo mais. Mas tem gente que exagera, entendeu? Aí não dá. Não sei. Ó o próximo. Dá pra comemorar de tantas outras formas do que em cima do sexo da criança? É. Tem o jacaré. Já vai dar merda. Já vai dar merda. Ah, eles querem que o jacaré estore. Não, não é possível, cara. Não, aí tem o rosa e o verde. Já mudou o azul. Não é azul, é verde agora. Não, mas acho que o verde é o neutro. É a decoração. E o jacaré? Ali. Arrasou. É uma menina. Tipo, o jacaré ia falar assim. Gente, que isso? Nossa, se eu fosse o jacaré, você ia acorrentar essa mulher. Olha que engraçado. Dá um espalho. Gente, então, né? Acabou, é isso. É isso. Vocês viram. Gente, imagina. Esse é um vídeo que tem me deixado com raiva. Esse vídeo. Nossa, ele tá me deixando com raiva. A destruição. O chava. Pô, foram lá, mexeram com um animal selvagem, velho. Dou um. Porque isso também, pra ele comer essas pessoas, sei lá o quê. É. Primeiro que essa... Esse é o do zero também. Cor rosa na cara dele. Nem sei se ele faz mal pro jacaré, quando ela tá lá no canto dele, quietinho. Porque acha assim, se o cara faz um negócio que depois explodiu neles lá, que nem do balão, pegou fogo, vai machucar as pessoas. Machucar eles. Mas aí, vai fazer o quê? Vai dar a escolha da pessoa. Agora que eu não gosto de envolver coisas, tipo a cachoeira, o jacaré, que não tem nada a ver com ele. Tava quietinho lá no canto dele. Tava quietinho no canto dele. Então os caras fazem um negócio. Mais animal. Olha lá. Você tá pronto? Tava quietinho. Tava quietinho. Tava quietinho. Oh meu Deus! Sim! Sim! Obrigado a Deus. Obrigado a Deus. É um menino, graças a Deus. Olha, até os donkeys estão animados. Gente, geralmente é sempre muito machista essa revelação, né? É. Porque eles só ficam felizes quando é homem. E primeiro de tudo, como que ele consegue colocar uma cor dentro da... Ah, deve ser corante. Ah, é igual a melancia carela. Ah, dá pra você pegar a briela... Não, dá pra pôr com seringa, né? É. Entendi. É, mas dá pra furar a melancia e fazer estéril, sei lá. Então, mas... Estéril e charela. Esse povo que tá líquido, né? Mas esse povo que faz isso, eu acho que eles não pensam muito bem na cabeça. Então eles não tão preocupados com a saúde do animal. Ah, não. Ah, com certeza. Um corante aí que eu nem sei também se vai se fazer mal. E aí ele abraça a mulher e fala, thanks God. E ela fica assim... Obrigado, meu Deus. Nossa, mano. Nossa, é... Dou um também. Tomara que seja um viado. Tomara que seja um viado. Que vai ser viado. Ai, não. Eles não merecem um filho viado. Filho viado é dar só alegria pro pai. É, verdade. Então vai ser... Será mesmo? Eu pelo menos dou alegria pros meus pais. E o meu irmão também. Eu também. Lacresis. Que a gente é sisters. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vai, vai. Vergonha alheia. Dois bebês gigante. Vamos lá. Um menino e uma menina. Big knock out. Big knock out. Ai, eles estão lutando. Oh, no, 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 no. Problemático. Eu não bati no lugar. Esse e a galera, né? Cara, esse vídeo tem tantas camadas. Nossa, mas gente. Esse eu dou zero. Zero, zero, zero. Qual o sentido? Qual o sentido? Primeiro, dois bebês sem bater. que já tá errado duas crianças brigando e se dando a violência segundo um cara bateu na mulher e aí comemoraram que ele deu nocaute nela ou por que machistas a hora que fica na minha cabeça é porque porque não vai ficar assim quem levanta da cama se já foi algum já revelação assim já revelação nunca e nem me chamem em vocês que estão aqui assistindo se for ter filho por fazer um já revelação desse só me chama se for pelo ar fazer um chacota da sua cara acho que se eu fosse um já revelação a minha cara parece assim no fundo eu não sei quem tem essa ideia que a corda levanta no dia na cama assim vou fazer uma revelação por 2b gigante lutando mas é porque virou é muito doido começou há um tempo atrás mas virou um negócio meio que obrigatório é vai fazer uma coisa assim a não daí a pessoa usa aqui da gente que ela quer mas é tipo assim tá estou grávida então tem que fazer o chá de bebê que é para outras coisas o chá de cozinha que é quando vai casar não sei o que o chá não sei o que e o chá revelação é uma coisa tipo assim tem que fazer é quando a gente for adotar a criança a gente vai fazer a revelação da gente vai casar quando a gente vai casar e você vai numa assessoria de casamento então tipo assim já tem um procedimento tem um cronograma o chá revelação entrou e aí tem gente que quer criar e que nem tem esse tipo de um melhor que o outro e não vai e se a gente pegasse fantasia de um bebê menino uma menina com mete um ringue e eles se batem e aí quem perder é que é que não é do sexo eu sou um gênio nossa nossa próxima tem um cara sem roupa já sem camisa vamos ver assistam esse chá de revelação kkk eu gostei já gostei já tá falando que a filha vai ser uma viada mentira vamos ver meu deus vai atacar eu gostei já gostei já gostei que eu vou dar dez para esse e aí tem uma forma de formamá-se daqui não machucou não machucou ninguém tem uma que tenha dançando maravilhosamente eu só perdi colocar de uma gay dessa para fazer o anúncio lá que a dor ele já metendo logo já mostra que de repente é amorzinho de brilho em frente a daniel senta com carência mas uma gente é paixão nossa a cor que tá no piquíni dela daquela é um café não cancela vou pensar eu não sei Viu? Não tem criatividade pra fazer um chá revelação legal. Eu vou fazer igual a minha mãe e descobrir quando eu nascer. É, tá ótimo. Ah, eu acho que assim, até saber o sexo antes, na minha época era assim, tipo, tá no médico, faz o ultrassom, fala, ah, é menino, é menina. É, é isso. Acabou o fim. Era isso. Vai, ó. Mas a minha mãe não soube mesmo, né? Não soube. Até eu nascer, minha irmã. Ah, a camisa, a camisa, não, a camisa sabia. Vai, eu acho. Mas você não soube? Legal, bacana, interessante. Ó, chá revelação raiz. Raiz. Raiz do quê? Se não existia essa revelação. Agora você vai ver. Agora, vamos ver como que é a raiz, então. Macaxa. É, menina. Joga pra cima. O que é isso? Uma galinha. Pintada de nossa. Ai, que dó da galinha. Que dó da galinha. Eu tô achando que é um galo, sabia? Eu tô achando que é uma galinha. Olha a crista. É a crina. Gente, primeiro de tudo, eu acho que é um galo. Não é uma galinha, porque tem uma crista que crina, né? É um galinho. Crista é de cavalo ou crina de cavalo? É uma galinha de rosa. Porque eu acho que eu achei que ela ia parado. Tipo assim, pô, a gente viu um problema. Sim. Mas não, parece que aumentou, piorou. Não, é tipo, 100% uma bolha. E aí, a pessoa se acha muito confortável pintar uma galinha que tá quietinha no canto dela. Eu dou zero. Tudo que tem animal, eu vou dar zero. Eu dei um nos outros, né? Dá zero. Não ia ser legal se essas galinhas tacassem no cabelo da mulher. Eu queria que eles revoltassem, é? Se a galinha saísse picando todo mundo, pulando em cima dos outros, que as galinhas... Mas lembra que parece que... Não, pelo amor de Deus, tá? Não, é uma defesa. Mas... Ih, tá defendendo, lá vem. Não, quando a gente era mais novo, não tinha, galera, que pintava as ovelha. Pintava os cachorros. Vira e mexe, eu via. Que pintava? É. Tinha uma coisa de colorir, mas... Eu sei que na época da Well pintavam um cachorro de rosa. Era super problemático. Não pode, mas não pode, né? Vamos lá. Ó, esse aqui, não pegaram dois bebês, pegaram os pais mesmo pra lutar um com o outro. A mãe e o pai, eles vão lutar. Veremos. Ah, normal. É, não, não é lutar. Ele vai puxar uma manoplazinha ali, é diferente. Ah, tá. A Carol entende de luta, então ela vai puxar uma manopla, é o Thanos. Vai. Ah, vai. Olha só a paixão. Não, mas olha... Calma aí, que momento aconteceu isso? Foi tão rápido, deixa eu ver de novo. É a luta esquerda. Gente, e aí o cara sai correndo, tem que fechar as bolsas lá pra... Calma aí, de novo. Exarro. Vou pra cima dos caras, ó. Ó, vou correr e deixar a minha doida ali. Aí, tá vendo? Foi pra cima dos caras. Ah, não. A mulher falou assim. É? Tipo, meu filho, eu sou a mãe, dá licença? Pô, mas é muito doido. Mas eu fico com dó de uma criança que vai nascer numa família dessa, assim. Tipo, da pressão que tem. Sei lá, é muito louco. É porque daí vem com uma... Vem um pacote inteiro, né? Você já coloca uma expectativa... Ah, ele que vai lacrar. Não, mas é que você já coloca uma expectativa inteira. Deve ser um lacre. Em cima do sexo. Então já sabe que toda expectativa vem com uma caixinha junto, né? Então uma criança que nasce um menino. Que o cara... Tal. Então, tá. Então vai ter que ser masculino. Ele vai ter que jogar futebol. Ele vai ter que gostar de... Assume. É, se interessar por todo o estereótipo. Todo o estereótipo da caixinha e tal. Pô, uma foda isso, mano. Ei, vão comentando aqui o que vocês estão achando dessas 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 revelações. Se vocês concordam ou não com essa revelação. Se vocês fizeram... Se vocês fizeram... Se você concorda com essa revelação, eu quero que você escreva por quê. No mínimo cinco linhas. Pra defender sua tese. Pra defender sua tese. Não vamos aceitar. Nossa, a luz tá de novo. Ah, um de cada. Ah, tá bom, é isso. Olha, nós podemos... Ah, eles estão fazendo suspense. Porque eles já sabem... Imagina, essa luta... Essa luta, os caras ficam tipo... Olha o que luteu, imagina, né? Esse filho que aceita, ó. Olha lá. Não, gente. É muito problemático. Quando o homem ganha... Geralmente, quando coloca a luta, é o homem que ganha. É muito problemático. É nesses vídeos, pô. É nesses vídeos. Nada a ver, cara. Nossa, até tu se candidata a nota, que tá tão... Não, é, eu também parei. Zero pra mim. Mas dizem que tá tudo muito zoado. Eu gosto quando eles ferram. Aí, ó. Viemos pra um polydense agora. Vai. Tem pra todos os chips, todos os gols. Achei. Achei, broco show. Espera, já acabou? Acho que é. A Rosa não saiu. Ah, já é? É. Não, a Rosa voltou. Como é que vai? A Rosa? Não sei, calma aí. Ah, não. Tem um balão ali. Será que é um balão? Pode chorar? Ah, tem um balão. Meu Deus. Aí cai quebra o pescoço. Aí não é. Ai, ela tá brigando. Perdão, criança. Acabou. Não acordei nisso. Não teve a revelação? Gente, corta. Eu acho que eu não assisti até o final. A Caroline, ela separou esse vídeo. Ela achou que ia vir uma criança. Não veio. Acabou. Aí fica no seu imaginário. O que você acha que era? Coloca aqui. Porque no final, elas começaram a brigar. Eu acho que vinha uma parte de hoje. Eu acho que é delas abriu um cartaz e falo assim. O sexo da criança não importa. O que importa é que ela venha com saúde e receba amor. É. E lacrou. E lacrou as duas juntas. Na nossa cabeça foi assim. Vamos criar uma realidade? Vamos criar. Vamos criar o final. Então foi esse final. Acredite se quiser. O final, elas abrem um cartaz. Exato. E falam assim. Não importa. O que importa é que ela faça a polidense. Vamos pro último. Vamos pro último, gente. Já deu. Porque assim. Não é possível. Que as pessoas façam isso. E foi assim que nasceu o padre do balão. Ai, que bonitão. Eu não tô rindo, eu não tô rindo. É brincadeira, pelo amor de Deus. Ai, ó, pra quê? E aí nem descobre o sexo. Você vai ter que pegar o papelzinho mesmo e falar, é um menino. Mas eu sempre imagino nessas situações de chá revelação, quando o balão sobe ou qualquer coisa, que ninguém vai ficar sabendo o sexo da criança. Sabe o vídeo que eu vi? Mas acontece vários desses de balão voar. É muito comum. Então o vídeo que eu vi, por isso que eu falei que eu achava que era, mas eu acho que não é chá revelação, que eles soltam uns balões, assim, só que ele gruda num poste e estoura tudo. Ah, tá. Eu acho que é chá revelação. Pode ser, amigo. Eu não sei se é chá revelação, mas eles são com um balão assim e o balão voa. Eu já vi isso. E aí bate num poste e pá, estoura, apaga a cidade, assim, ó. É isso, gente. Eu não tenho nem o que falar sobre esse vídeo. É caos, show de horrores. Comenta aqui o que vocês acharam. Qual foi a pior? Qual foi a pior que você achou? Cara, a pior foi o das meninas no PoliDaysk. Que não teve fim. Não, pra mim o pior... Mistérios. Mas quando eu, assim, eu fico muito pulo. O que envolve cachoeira, animal, espagalhinha ou jacaréóco. Eu acho o pior é a menina que deu o soco e o cara foi comemorar com os caras. Ah, esse também ficou péssimo. Sim, isso é verdade. E o problemático é que as bebês brigando um com o outro. É tudo ruim. Então, assim, qual que é o melhor? Nenhum, não faça. Esse é um vídeo pra levantar uma bandeira. Não faça um chá. Chega. É uma moda que... Hashtag contra a chá revelação. Contra a chá revelação. A gente é chá revelação fóbicos. Chá, eu sou. Muda o Brasil. Isso é contra crianças. Eu sou. A gente não tem que ser pra criança, não. É, o Victor tava lá. Não, gente. Ele tá o dia inteiro reclamando de criança. É, eu não sei se vocês não andam de hora de 6 horas da tarde, um monte de criança que acabou saindo com ele. Terapia isso aí. Terapia. Rafael, vai comigo embora hoje, daí você vem. Vai, vai. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Se inscreve aí no nosso canal. Curte esse vídeo. Compartilha. E a gente volta na próxima. Tchau. O Victor falou que ele masca chiclete pra se acalmar quando ele tá andando de ano. Eu falei, por quê? Porque pras crianças não me irritam. Ele masca chicletes. Então não vou problematizar. Pra criança não irritar ele.